Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Letícia Costa, eu tenho 20 anos e nesse canal eu compartilho algumas dicas sobre viagem, beleza, quero postar algumas coisas sobre alimentação também. E amiga, como que a gente começa o vídeo hoje? Esse é a banana, amiga, tá muito calor aqui. Comenta aí embaixo se na sua cidade você também tá fritando de calor, porque aqui tá muito, muito quente. E já quero avisar no começo desse vídeo que hoje eu resolvi gravar esse vídeo. E aí o que que tem? Gente cortando a grama, então tem barulho de cortador de grama. Meu pai tá passando aspirador, então tem barulho de aspirador. E eu não queria ligar o ventilador pra ficar mais um barulho nesse vídeo. Espero que vocês não estejam ouvindo. Mas então por isso eu estou aqui com o meu leque maravilhoso pra me ajudar. E o vídeo de hoje é sobre dicas pra você ter um cabelo mais forte, mais saudável, com bastante brilho. E antes de começar o vídeo eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal. Comenta aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se você tiver sugestões pra me dar de outros vídeos que eu possa gravar. E me segue lá no Instagram, que é arroba Letícia Costa, um zero no lugar do O. E gente, tô muito feliz porque eu fiz uma vinheta pro canal. Então agora a gente tá tentando sempre melhorar, melhorar, trazer mais novidades pra vocês, melhorar na edição do vídeo, na qualidade do vídeo, da imagem, da luz, do áudio. Então, roda a vinheta! Gente, eu fiz um delineadinho diferente hoje. Eu tô tão apaixonada. Ficou tão delicadinho. Tô me achando. Ainda mais com esses cabelos ao vento, que tem tudo a ver com o vídeo de hoje. Então, amiga, hoje eu trouxe 10 dicas. Sim, são 10 diquinhas que são super fáceis pra você aplicar no seu dia a dia, que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença enorme no seu cabelo, na saúde dele, na aparência, inclusive na queda de cabelo. Pra quem não sabe, eu tenho bastante queda de cabelo. E essas dicas me ajudam muito a diminuir essa queda. Então, vamos começar com as dicas. A primeira dica é meio clichê? Sim, é clichê, mas é total. A realidade faz muita diferença no nosso dia a dia, que é tenha uma boa alimentação. Uma alimentação saudável. Porque assim como o nosso corpo, o nosso cabelo também precisa de nutrientes que são essenciais pra ele ficar forte, bonito, saudável, pra quebrar menos. Então, você precisa comer bastante frutas, frutas, vegetais, né? Que são os legumes, as verduras. E também bastante proteína. Porque o nosso cabelo, ele é formado principalmente por proteínas. Mas não adianta comer só proteína. Você tem que comer também bastante fruta mineral pra deixar o seu cabelo com mais força, com mais vitalidade. Então, tenha uma alimentação saudável. E a segunda dica já é também nessa questão de alimentação, que é tome bastante água. A hidratação, ela é composta por água. Então, não adianta você só fazer hidratação no seu cabelo se você não toma água. 70% do nosso corpo é formado por água. Então, você precisa repor. E eu te indico a tomar no mínimo 2 litros de água por dia. O que eu faço, gente? Eu também tenho dificuldade de tomar 2 litros de água por dia. Pra mim não é fácil. Mas eu tenho sempre um copo comigo. Inclusive, ele tá aqui. Eu vou pegar ele pra vocês, pra vocês verem. Então, eu tenho sempre esses copos, assim, de 500ml. Que eu deixo no meu quarto. Tenho na minha bolsa aquelas garrafinhas de 500ml. Porque eu sei que eu preciso tomar 4 copos desse. Ou 4 garrafinhas de água por dia. Esse aqui tem exatamente 500ml. Inclusive, ele é do meu signo touro. Maravilhoso. Da Imaginário. Vou até tomar um pouquinho. Principalmente agora que tá verão. Tá muito calor. A gente sua muito. Então, a gente tem que repor a água do nosso corpo. Então, tome bastante água. A terceira dica é faça o cronograma capilar. Eu vou fazer um vídeo. Acho que vai ser o próximo vídeo que eu postar aqui no canal. mostrando como eu faço o cronograma capilar. Então, nesse vídeo, eu vou explicar melhor o que é o cronograma capilar. Pra quem não sabe. Como funciona. Quais os produtos eu uso no meu cabelo. E o jeito que eu faço pra ter um cabelão. Se você tá caindo de paraquedas nesse vídeo, amiga, assiste os outros pra você ter uma noção do tamanho do meu cabelo. Ele tá quase na bunda. Tá, tipo, no umbigo. Falta pouco pra ele chegar na bunda. E tá muito calor. Por isso que eu tô até suando aqui, amiga. Socorro. Então, dá like nesse vídeo. Só por eu estar aqui morrendo de calor pra gravar esse vídeo pra vocês, tá? Então, mete o dedo no like aí pra me ajudar na divulgação do vídeo. Então, bora pra quarta dica. E eu vou fazer um vídeo só sobre cronograma capilar. Então, se inscreve aqui no canal pra você não perder. E ativa o sininho pra te enviar uma notificação assim que eu postar esse vídeo. A quarta dica também é um pouquinho clichê. Mas é muito importante pra saúde do nosso corpo em geral. E isso vai refletir, sim, na saúde do seu cabelo. que é pratica atividade física, tá? Isso melhora a nossa saúde em geral. Nosso humor. A vida fica melhor. Eu já dei essa dica aqui em outros vídeos. Então, pratica atividade física. Você vai ver que o seu corpo como um todo vai ficar mais saudável. Vai ficar mais bonito. E, logicamente, o seu cabelo também vai ficar melhor como uma consequência disso, tá? Então, essa dica é pra vida, tá? É pra tudo. A próxima dica, amiga, é pra você massagear o couro cabeludo. Você pode fazer isso no banho, que é uma coisa que eu faço bastante. E quando você for fazer isso no banho, nunca lave... Eu vou deixar uma ceninha passando aí pra vocês, pra vocês verem mais ou menos como eu faço. Mas nunca lave o cabelo com a unha. O couro cabeludo com a unha. É sempre com a ponta do dedo. Então, não é assim. É assim. E aí você vai massageando quando você passa o shampoo. Massageia toda a cabeça pra estimular o fluxo sanguíneo no seu couro cabeludo. Então, isso aumenta a probabilidade do crescimento do cabelo. Alguns estudos falam, alguns sites falam que você pode também prender o cabelo, amarrar ele, porque isso gera uma pressão no couro cabeludo pro seu fio crescer um pouco mais. Eu não sigo essa dica, mas se você quiser tentar, pode ser que te ajude também se você tem problemas com o crescimento do cabelo. Como eu faço todas essas dicas, o meu cabelo cresce mais rápido. Acho que maturamente também ele cresce um pouco mais rápido. Mas, então, nunca massageie com a unha. É sempre com o dedo. Você pode fazer isso também quando você estiver à toa na sua cama, antes de dormir, quando você estiver vendo um filme, uma série ou, sei lá, lendo um livro. Você pode fazer isso várias vezes no dia, tá? Então, isso é uma dica legal também, que ajuda principalmente pra quem tem dificuldade de fazer o cabelo crescer mais rápido. Então, essa é uma dica que pode te ajudar bastante. Ai, amiga, que calor. Tô me achando que esse cabelo tá ao vento. E com o meu delineado. A próxima dica é evite fazer chapinha, babyliss, secador. Evite usar qualquer tipo de agente térmico no seu cabelo, porque eles podem danificar o fio, deixar ele mais frágil, quebradiço. Então, sempre quando você for lavar o cabelo, tente deixar ele secar naturalmente. Ou use o secador bem de longe pra você evitar ao máximo que a temperatura entre em contato muito forte com o seu cabelo e acabe queimando ele, né? Deixando ele mais fraco, mais quebradiço. Mas, preferencialmente, deixe o cabelo secar naturalmente. Você pode usar alguns cremes de pentear pra deixar ele mais modelado se você tiver um cabelo mais cacheado. Ou se o seu cabelo for muito fino, igual o meu, e fica um pouco armado quando você deixa secar naturalmente. Então, existem alguns produtos que podem te ajudar nisso. Você não necessariamente precisa usar um secador ou algum outro agente térmico. Mas, se você for usar o secador a Chapin Babyliss, sempre use o protetor térmico antes. Tem gente que pensa que isso é uma bobagem, mas faz muita diferença porque ele cria uma película protetora no fio que impede que o calor danifique tanto o fio quanto você... se você fosse fazer sem usar o protetor térmico. Então, tome esses cuidados e escolha um protetor térmico que seja o melhor pro seu cabelo. Eu utilizo um protetor térmico da Truj, que é uma marca que meu pai vende, né? Pra quem não sabe, meu pai vende produtos profissionais pra cabelo, pra salão e pessoas normais assim que querem adquirir os produtos. E ele é muito, muito bom. Ele é BB Cream, então ele tem vários benefícios em um produto só. Eu gosto muito dele, é meu preferido. Mas eu também tenho um outro, eu não me lembro a marca dele, mas vou deixar passando aqui na telinha pra vocês. Ele é bom também, ele é mais líquido, mas o meu preferido é aquele em creme azulzinho. A próxima dica também tá relacionada com essa questão de temperatura muito quente no cabelo, que é evite lavar o cabelo com água muito quente. A água quente, ela danifica o fio por conta da temperatura e o seu cabelo vai ficar mais quebradiço, mais fraco, com menos brilho. Então, eu sempre tento lavar meu cabelo com água, tipo, morna, mais pra gelada. Quando tá muito calor, eu tomo banho gelado mesmo. Não é que a água gelada faça bem pro cabelo, é que a água quente faz muito mal. Então, tente lavar sempre com água, no máximo, morna, nunca quente mesmo, que isso vai danificar o seu cabelo, vai deixar ele mais frágil, com menos brilho, que é o que a gente não quer. Ou uma coisa que eu também gosto de fazer é começar o banho com uma água um pouco mais quente e finalizar o banho com uma água mais gelada. E a água gelada também ajuda a, pelo que eu pesquisei, ajuda a fechar as cutículas, as pontas do cabelo. Então, é bom também você fazer dessa forma. A próxima dica faz muita diferença, sério, faz muita, muita, muita diferença. Eu faço isso há muitos anos, desde que eu descobri que isso fazia mal para o cabelo. Eu sigo essa dica e que é o seguinte, quando você for pentear o seu cabelo, nunca comece penteando da raiz. Comece penteando sempre pelas pontas do cabelo, porque normalmente quando a gente vai pentear o cabelo ele está embaraçado, está com um nó, pelo menos o meu é assim, porque ele é muito fino, então ele embaraça muito fácil. Então, se você começar penteando sempre pelas pontas, você vai desembaraçando ele, tirando os nós e aí você vai subindo até você chegar no couro cabeludo. Quando você começa a pentear o seu cabelo já do couro cabeludo, ele vai quebrando os nós que tem pelo caminho e isso quebra todo o seu cabelo, deixa ele super frágil, com menos vício, então não é legal fazer isso. Sempre, 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 sério, para hoje, se você faz isso para hoje e começa a pentear sempre o seu cabelo pelas pontas. Você vai ver muita diferença no seu cabelo se você seguir essa dica, eu tenho certeza. Uma pausa para a minha água. A próxima dica também é muito importante para a saúde do seu cabelo, que é não durma com o cabelo molhado. Amiga, em hipótese alguma durma com o cabelo molhado. Por quê? Além disso, quebrar os fios, o principal problema é que quando você dorme de cabelo molhado, aquele ambiente do couro cabeludo fica quente e úmido, que é o ambiente ideal para as bactérias, para os fungos, então isso pode causar, sim, uma proliferação de fungos e bactérias no seu couro cabeludo, o que vai prejudicar muito a saúde do seu corpo em si e também do seu cabelo. Então, nunca cometa esse erro, esse é um erro grave. Se você for, por exemplo, lavar o cabelo muito tarde e não tiver como secar, não dá tempo de secar, passa o secador sempre com protetor térmico de longe, dá uma secada pelo menos na raiz do seu cabelo para você não dormir com o cabelo molhado, úmido, que vai proliferar bactéria, tá? Então, não cometa esse erro que é um erro grave, tá bom? E a última dica é para você, caso você siga todas essas dicas e não tenha ainda um resultado tão bom, consulta um médico para ver se está tudo certo e, de repente, você precise tomar algumas vitaminas, então, a próxima dica é tome vitaminas se você precisar, tá? Então, consulta o profissional que pode te ajudar nisso e se tiver necessidade de você tomar aquelas cápsulas ou tem aquelas gominhas que são super famosas que falam, né, que prometem que ajudam no cabelo, se for o seu caso, tome essas vitaminas e sempre siga essas dicas que eu estou falando aqui para vocês, tá bom? E no próximo vídeo, eu vou falar sobre como eu faço o cronograma capilar, como que eu hidrato o meu cabelo, faço alguns outros procedimentos aí que são bem legais para você ajudar no seu cabelo, então, esse vídeo foi a parte teórica e eu vou ensinar mais a parte prática do que você pode fazer literalmente assim com o seu cabelo para você deixar ele mais bonito, mais saudável, mais firme e diminuir a queda dele, então, já se inscreve aqui no canal para você não perder esse vídeo, ativa o sininho, tá? Que ele vai te notificar quando eu postar o próximo vídeo e compartilha esse vídeo com a sua amiga que também quer ter um cabelão, quer ter um cabelo na bunda ou ver se eu deixo alguma foto aqui para vocês verem mais ou menos o tamanho que está o meu cabelo e deixa um like nesse vídeo para me ajudar na divulgação do canal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assistam os outros vídeos que tem aqui no canal também que são bem legais, vocês vão gostar e se você tiver alguma sugestão de vídeo que eu possa gravar para vocês, que você quer ver por aqui, deixe seu comentário aqui abaixo, tá bom? Então é isso, um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho